Olá pessoal, bem-vindos ao Põe de Vangos e hoje eu me dei um presente, né? E aí eu resolvi trocar os meus monitores, ainda tenho dois monitores, né? Fiz um unboxing há um ano atrás já, faz mais um ano, do monitor da OC e hoje chegou o monitor 4K da LG de 27 polegadas, bem grande, tô torcendo pra que caiba, senão a gente vai ter que devolver. Posso falar uma coisa? Já tá falando. Esse, no caso, é LGE, patrocina nóis, né? Tá fazendo aí a maior propaganda do negócio que pagou pra ter. É, tá pagando, né? Mas vamos lá. Compramos. Eu quis fazer esse unboxing porque eu vi que tem até poucos unboxings desse monitor na internet, então quis ouvir dar uma ajuda aí pra quem tá querendo comprar monitores, é um monitor 4K de entrada, não é um super ultra mega blaster, mas é um bom monitor, de boa qualidade. Então vamos ver aí, é, o que que, abre, 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 tem gatos curiosos aqui. Tá dando pra ver aí? Tá, tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Ai, não é, vai lá, acho que vai cair isso. Pelo amor de Deus. É, achei que ia chegar, e parabéns pela Gazelle Luiza que entregou em um dia e meio. Pronto. Aqui. Ajuda bem aí, sardinha, tá difícil. É, 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 caramba, mano. É isso aí. Estou, velho. É, aí. Aí. Então, levanta aí que vai ficar mais fácil, empesado. Pronto. Aqui tem que tirar, que senão os bichos fazem caca. Bom, vamos lá. Esse monitor, ele tem umas, aqui são todos os cabos que vem dele. Ele é um monitor que funciona tanto o HDMI quanto o DisplayPort, o cabinho de energia. Então, pra você rodar o Full HD, ou 4K, é a 60fps, você precisa ligar no DisplayPort. Se sua placa de vídeo ou sua placa mãe não tiver um DisplayPort, o seu notebook, você precisa, é, você não vai conseguir rodar a 60fps. Você vai conseguir rodar em 4K, no, 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 no caso, no HDMI, mas não vai ficar a mesma qualidade do que ficaria no DisplayPort. Então, vê se tem isso no seu computador. No caso, minha placa de vídeo tem. Então, eu não vou ter problema com relação a isso. Bom, isso aqui é uma parte da base. Mano, o negócio é tudo enroscado. Uma parte da base, um bonitinho. Vê que o grafo fica em cima mesmo, essa folga mesmo. É porque ele não pode estar dentro ainda. Olha, a parte da outra, a parte da base. Acho que vai caber ali. Espero que sim. Não é muito diferente do tamanho da outra, não. Vamos lá, põe o bichão agora. Isso. Tadam! Vamos lá, vamos puxar com muito care. Aí, tirar assim que é mais fácil. Pronto! Olha lá, que bonito. Ó! Tadam! É uma telona. É uma telona. Parece a minha telona. É, né? Aqui atrás tem as conexões. O legal dessa daqui é que ele tem uma conexão de fone de ouvido. Então, se você tiver um fone de ouvido e quiser ligar direto, é bem útil. Então, energia, DisplayPort e duas HMIs que você pode usar, ligar duas fontes diferentes e compor a imagem. Então, é isso aí. É um monitor de entrada. Depois eu vou fazer ligaçõezinhas. Não, vem mais pra cá, por favor. Desculpa. É, por causa da luz? Depois eu vou ligar ele e fazer funcionar tudo. Mas aí eu mostro lá no Stories do Instagram, no arroba por onde vamos. Tá certo? Beijo do coração. Deixa o like aí. Tchau! Tchau!